Música Fonteiro considera metade da Rússia e Orçamento Geral do Estado circula roto para a Reliouro Cada dia no governo aloca o Orçamento Geral do Estado Bilhão e da Resin, o desenvolvimento do Timor-Leste Liliu e a área cirana e bem mais importante Hanessan, setor agricultura, economia, turismo No setor Sira-Seluc, mai betuir fontil Setor Sira-Neh, continua laia mudança Tamba metade da Rússia-Orçamento-Neh Circula roto para a Reliouro Tamba realidade, agora o Timor-Leste se depende de sangue importado Também o Ossanebeg, por exemplo, aprova 1.5 bilhões Metade do Ossane-Neh saiu todo para a Reliouro Quer dizer que o Ossane-Neh vai contribuir para a economia Ossane-Neh vai contribuir para a economia O mercado, a economia media Claro, o Ossane-Neh tem que pagar atenção Que é o investimento em setor productivo A agricultura, marina, turismo Ante-Neh, tem setor básicos A educação, saúde E a presa, tem que pagar a capacidade do nosso futuro Em setor Sira-Neh, tem setor Sira-Neh, Rao Ante-Neh, tem setor Sira-Neh, tem setor Sira-Neh, tem setor insectos Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.